Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Primeza total, aqui estamos com uma CBR 600RR Com a saída na rabeta, né, então Fizemos essa peça em aço inoxidável, ele tinha uma Krapovic Sem mexer em nada na moto, né, até aqui tá original Agora se você tiver a ponteira original, só colocar ela de volta Só que essa peça a gente só consegue fazer na moto Não temos o gabarito dela, dá uma ponteira dupla de aço inoxidável, ficou bem legal E aí meu brother, bom dia Bom dia Ferra? Ferra demais Ficou bem legal, hein E detalhe, não se mexe em nada no acabamento da moto, né Se usam os suportes aqui, não mexe em nada na rabeta Beleza? Então é isso aí, até o próximo escape Obrigado pela confiança meu brother, bom dia pra você, parabéns pela moto Bom dia né japonês Puta cara mal educado